Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que já deixa teu like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito Que eu, mano, na moral, vocês não vão se arrepender Enfim, eu já recomendo essa playlist aqui do canal, quanto ganha um youtuber, mano Se tu não achou um youtuber que tu quer nessa lista aqui, comenta aqui embaixo, mano Um youtuber que, sei lá, pede, ah, eu quero o TED, daí tu olha lá na playlist, opa, ele já fez o TED Então eu quero a Marimun, sei lá, mano, a Marimun não tem? Então, opa, faz da Marimun Nem sei se a Marimun é youtuber, mas enfim, fica a dica Comenta aqui, por exemplo, eu não fiz da Virgínia, vocês querem da Virgínia Fonseca? Vocês querem do Authentic? Authentic eu fiz, ah Enfim, galera, só comenta no youtuber que vocês querem ver aqui Mas enfim, confere a playlist também, tá cheio de youtuber lá E hoje, a gente tá com um youtuber que eu adoro pra caralho Ele fala assim, ó Fala, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Edu Ah, mano, eu tô com o BRKS Edu Edu, se tu estiver vendo esse vídeo aqui, ó Coração pra ti, Edu, mano Eu te acho fora bagarai, mano Só pra constar, essa É outra conta, mas eu me inscrevi com outra conta também Enfim Esse é o BRKS Edu Atualmente, ele tá com 8,51 milhões de inscritos Cara, tá, vamos bater os 9 milhões aí de uma vez, né, mano Pra ganhar a placa dos 10 milhões, na verdade, né Falta ainda, mano, falta ainda Mas enfim Esse é o canal do Edu, mano Com 8,51 milhões Vamos ver os vídeos dele Só pra constar, mano O cara é um mito do YouTube, mano O mito dos games Só pra constar, né Enfim Há dois dias atrás Lançamentos de julho de 2020 Que mais quero jogar Teve 93 mil visualizações Fórmula 1 2020 Ultra Wide Teve 81 mil Mortal Shell gameplay exclusivo de demonstração Teve 110 mil Vamos ver um vídeo que bombou ultimamente Tipo, pá Estourou assim, ó A saga de The Last of Us dele Ou melhor Dead Strange Ele fez uma série de The Last of Us Que foi bem, mano Pegou mais de 200 mil 300, o começo sempre pega muita visualização, mano O início de gameplay até O episódio 6 Pegou muita visualização Pegou O primeiro episódio pegou 1,6 milhões, mano O segundo já 800 O terceiro 800 O quarto, 700 O quinto, 500 O sexto, 500 E depois baixou pra 400, mano Mas enfim, né Acontece, mano Acontece nas melhores sagas É que, por exemplo Tem youtubers que vão lançando Vários V... Vários vezes Não, né Muitos vídeos na frente Do Edu E as pessoas acabam migrando, mano Eu sei porque Assim que eu conheci o Max MRM, mano Não porque eu não goste do Edu Mas eu queria ver a saga Tanto O Edu, tipo Posta uma Uma vez por dia Se não me engano E daí eu fui pra outro canal, mano Mas enfim A saga dele foi muito bem, mano Muito bem mesmo Apresentação do console Playstation 5 Teve 1,2 milhões também Garai Garai, mano Foi muita coisa E... Bob Esponja Enfim, gente Mais uma vez Eu peço que deixe o like O canal aqui tá chegando aos 20 mil inscritos, mano Então dá aquela força E sem mais enrolação Vamos saber quanto é que o BRKS Edu Tá ganhando Eu utilizo o site Social Blade, mano Na data de hoje 8 do 7 de 2020 Só pra constar, né Outra data, assim Mais pra frente Pode tá Tá com outros números Tanto maiores quanto menores Enfim Atualmente o BRKS Edu tem 4.452 vídeos 8,51 milhões de inscritos Mais de 1 bilhão de visualizações É canal O tipo de canal é Games E ele se inscreveu em 30 de julho de 2020 De 2020, não De 2010 Me desculpem Os ganhos mensais estimados do Edu Variam entre 7,6 mil dólares A 121,2 mil dólares Lembrando, gente Nunca vai ser o mínimo E nunca vai ser o máximo É sempre um meio termo Nesse caso Eu chutaria que o BRKS Edu Tá ganhando 20 mil dólares Por mês Pode ser que eu seja sendo audacioso Pode Mas vamos lá Porque o cara é voda bagarai, mano O dólar hoje tá 5 reais e 34 centavos Obviamente, mano Ele mora no Canadá, velho Ele não precisa converter o dólar pra real Mas é só pra vocês entenderem 20 mil dólares daria 106 mil reais Mais de 106 mil reais, gente É dinheiro bagarai Mas aquela coisa, mano Aquela coisa Se a pessoa vai trazer o dinheiro pra cá Tem taxa de câmbio Taxa de conversão Taxa de transferência É muita taxa E acaba se perdendo muito E varia também conforme o banco Conforme o contrato que tu tem Enfim Só pra constar Vamos continuar vendo as métricas do canal do Edu agora Vamos ver as médias diárias, semanais E mensais de inscritos e visualizações Diariamente o BRKS Edu tem mais de 3 mil inscritos E mais de 1 milhão de visualizações As médias semanais Ele tem mais de 21 mil inscritos E mais de 7 milhões de visualizações E nos últimos 30 dias Ele teve mais de 90 mil inscritos E mais de 30 milhões de visualizações É coisa pra caralho, Edu Meu Deus E esse gráfico lindo e maravilhoso Que eu costumo dizer que é o gráfico da vida Em cima é o gráfico de visualizações Embaixo é o gráfico de inscritos E, mano, ele sempre vai oscilar, mano Assim como a vida, altos e baixos Assim, ó É impossível um canal ser, tipo, reto, assim É impossível, mano É impossível Mas, enfim Vamos finalizar, gente, esse vídeo aqui Falando os ganhos anuais do Edu Mas antes, mano Eu peço que vocês deixem o like aqui Pelo amor de Deus, mano Ajuda a gente a bater essa meta aí de 20 mil, mano Não custa nada Como eu falei que ele ganhava 20 mil Né? 20 mil por mês 20 mil vezes 12 Dá 240 mil dólares E vamos... Óbvio, gente Eu tô fazendo com o dólar 5,34, tá? Todo mês o dólar é diferente Todo dia muda a cotação Amanhã pode estar 4 reais Depois pode estar 6, enfim Então é uma média mesmo Pra vocês entenderem 240 mil dólares Que seria 20 mil vezes 12 Daria... Tá, 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 tá Peraí, vamos ver se eu fiz certo aqui 3 Tá, daria mais de 1 milhão e 200 mil reais É dinheiro bagarai, gente Enfim Esse foi o quanto ganha o BRKS Edu Um youtuber que eu curto muito, muito, muito mesmo Que eu acompanho há muito tempo E, enfim Eu quero que ele chegue aos 10 mil de uma vez e ganhe a placa, mano É isso aí, Edu Continua fazendo seus vídeos, mano E é nóis Então, gente Esse foi o quanto ganha ir com o BRKS Edu Se vocês querem ver um outro youtuber Comenta aqui embaixo E era isso Então deixa teu like Valeu Falou E fui